Essa demora, Vitor, chama muita atenção. O que ela pode querer dizer? Tem um presidente Lula, que vem com esse governo com uma frente ampla, que está tentando ali equilibrar os pratos, principalmente nos assuntos que envolvem os movimentos sociais e as promessas de campanha do presidente. É, mas afasta, Ju, exatamente o presidente da sua base histórica e da defesa de um PT histórico, que, inclusive, é fundado e se fortalece em meio à ditadura militar com essa prerrogativa de ser oposição e de ser crítica e contestar o regime ditatorial pelo qual o Brasil passava. Então, o presidente Lula se torna uma liderança de esquerda muito com base nessa oposição exatamente à ditadura militar. Então, de fato, essa demora realmente pega muito mal em relação a essa imagem de Lula como uma liderança de esquerda e uma liderança histórica desse campo mais progressista e contrário às atrocidades e arbitrariedades feitas durante a ditadura. Que bom, né? Que bom. Demorou, mas chegou. De fato, foi um ato completamente mesquinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro que, né, por diversas ocasiões exaltou o que ele chama de regime militar, né, exaltou a ditadura, exaltou o torturador da ex-presidente Dilma Rousseff em seu voto pelo impeachment, tem afeição pelo regime ditatorial de 64 até 85, e num ato mesquinho, no dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro dá fim a essa comissão que investiga exatamente as mortes causadas pelo Estado, né, com a chancela do Estado. Então, é muito importante que esses trabalhos continuem com gente séria e, de fato, preocupada em, por exemplo, procurar os restos mortais de gente que morreu por posição política ou por se opor a um governo ditatorial e um governo que cometeu atrocidades contra a sua própria população. Então, é muito importante que essa comissão seja reconstituída, apesar, sim, da resistência de setores militares, do Ministério da Defesa ou o que quer que seja. Os parentes dessas pessoas que morreram merecem saber o que aconteceu com seus entes queridos. E, Vitor, também reforça uma importância, pensando aqui no que você disse, sobre a escolha dos participantes, né, de quem vai integrar exatamente essa comissão. Exato, né, Ju? Tem que ser gente comprometida, de fato. Não adianta deixar, como o Pedro disse, para inglês ver uma comissão funcionando e depois, por algum gesto, né, uma picuinha, o que quer que seja, que no apagar das luzes, talvez um dos últimos atos de um governo, enquanto ele já estava nos Estados Unidos, por exemplo, né, Bolsonaro decida acabar com essa comissão, era de suma importância que ele não poderia deixar o governo sem acabar com essa comissão. E, sim, é criticável, completamente criticável que Lula tenha demorado tanto para reinstalá-la exatamente pelo histórico que tem como uma liderança de esquerda e que cresce, né, como uma grande oposição, inclusive ao regime ditatorial de 64. Então, de fato, né, agora que esses trabalhos continuem com gente realmente empenhada e compromissada com a memória, né, de brasileiros e brasileiras que lutaram contra uma ditadura. E é isso.